Fala aí galera e bem-vindo ao meu canal, eu sou o John, já deixa o seu like e vamos ao vídeo. Fala aí galera, tricolor do Ceará, Silvio Romero, marcando pela primeira vez com a camisa do Fortaleza. Vem o Leão do Pici, Lucas Lima, movimentou, tentou bater o Ronald, sobrou Moisés no canto, é gol! GOOOOOOOL! Ponte Preta para vestir a camisa do Fortaleza, veja de novo o lance! Aí o Rodadiega pegou na bola, trocou para o Luiz Henrique, girou, abriu, Matheus Bahia, cruzamento, Rodadiega, é gol! GOOOOOOOL! 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 BOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Where do you draw for? GOOOOOOOL! Yeah look from the Robson na cara do gol pra definir! Tropeçou, parou, girou, rolou, Math�os, Vargas é Gol! De Pietri Gol Uhul Gileão Vargas lançou para o Robson Teve a chance de fazer Aí deu uma enrolada Mas foi generoso Servi